Em setembro de 1968, a TFP brasileira ofereceu uma recepção a um ilustre visitante, o cardeal ucraniano Yosef Slipey, metropolita arcebispo-maior de Lyov. O cardeal Slipey havia oposto firme resistência ao comunismo em sua pátria. Por causa disso, desde abril de 1945 até o início de 1963, foi submetido ao longo cativeiro e sujeito a trabalhos forçados na Sibéria, Mordóvia e regiões polares. Era natural que a TFP homenageasse esse herói da luta contra o comunismo. No dia 26 de setembro, se realiza a recepção ao procurado na sede do Conselho Nacional da TFP, em São Paulo, então à Rua Pará nº 50. Encontravam-se presente elementos de destaque do clero, das Forças Armadas, da Sociedade Paulista e da Colônia Ucraniana. Bem como centenas de sócios e cooperadores da entidade. Ao fim da ceia que foi servida aos convidados, o professor Plínio Corrêa de Oliveira, presidente do Conselho Nacional da TFP, saudou o homenageado, ressaltando a coerência que ele relevou em face do comunismo ao longo de toda a sua vida. Lembrou, o orador, o longo cativeiro que sua eminência foi submetido pelos soviéticos, e enfurecidos pela coragem e firmeza com que ele soube defender os direitos da Igreja nesta época de concessões. Finalizando, acentuou os laços que unem o Brasil e a Ucrânia, nações irmanadas na mesma fé, e formulou votos de felicidade pessoal para o arcebispo maior e para sua ilustre pátria, subjugada hoje pelo despotismo soviético. Agradecendo, o cardeal Sliper pôs em relevo o alto valor cultural e cívico do papel desempenhado pela TFP no seio da sociedade brasileira, em defesa da paz e dos valores básicos da civilização cristã ocidental. O professor Plínio Corrêa de Oliveira ofereceu então ao eminentíssimo procurado uma lembrança da sociedade brasileira de defesa da tradição família e propriedade, um magnífico peso para papéis formado por uma pedra semipreciosa brasileira. Antes de deixar a sede da TFP, o cardeal e os eclesiásticos que o acompanhavam receberam ainda a flâmula rubra com o leão rompante dourado, insígnia da entidade. Sob uma vibrante salma de palmas, sua eminência retirou-se, abençoando os presentes. Em janeiro de 1977, a revista da TFP norte-americana Crusade publicou o número especial intitulado Ouro, Luto e Sangue, Ucrânia, uma tragédia sem fronteiras, no qual descreve a trágica dimensão do abandono em que se encontravam os católicos ucranianos martirizados pela opressão comunista russa. O artigo mostra como aquela situação é agravada em consequência da política de distensão do Vaticano com os governos comunistas. O cardeal Slip elogiou a iniciativa do Crusade, augurando-lhes os melhores frutos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL